O preto que eu pago é nunca ser a moda de verdade Ninguém quer me respeitar nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar O irmão é papai, pare mulher Ah, não é, só tem que andar nessa merda Falou, meu filho do corafone Estamos aqui pra apresentar a você A nova cantora de Guarapari Como que é seu nome artístico? Meu nome é Júlia O que as pessoas tem que fazer no começo do vídeo? Cantar Dá o like, amor Dá o like Dá o like Dá o like e se inscreva aqui no canal Que você vai gostar da Hot Rua e Joré Cleide What? E hoje estamos aqui pra apresentar A segunda parte desse quadro Que é o quê? Responder no comentário Opa, 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 opa Não é inscrito no canal, né, danadinho Te peguei Olha aí embaixo rapidinho Tem um negócio em vermelho aí Se inscreve Vai rapidinho aí Rapidinho Que eu não tenho muito tempo pra falar Deu? Agora dá um joinha aí no começo do vídeo logo Dá um joinha Pronto Deu? Isso aí Se você não deu like Ó, tô falando Se você não deu like Seu crush nunca mais vai olhar pra você Tá bom? Fui E a primeira pergunta Foi de uma pessoa muito criativa Seja criativa igual ela E já comenta aqui seus comentários Ele é seu namorado ou seu irmão? É meu irmão, véi Ah, nós somos irmãos Descobrinhos Descobrinhos Irmão de beijos Eu não sabia não Qual é o nome do canal? Irmão Jovens A Isabela Lisboa perguntou Ela vai ser mãe e você vai ser pai? Você vai, amor Um dia Um dia Me creio Você vai ser mãe Um dia Se você quiser Ninguém vai ser pai Se a gente não morrer antes Se a gente não morrer antes Dei gravi 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 É, mas eu não posso Porque eu sou seu irmão É, irmão não tem filhos Aham Sim Ai, eu não sei Eu estava chocando Luiz Gustavo Até que fio um homem aqui no canal, né? Cara Você tem sorte de ter uma mina bonita Cara Você tem sorte de ter uma mina bonita Com ela Vocês são lindos Boa sorte Você ficou pra ter irmão feia Você não tem irmão, né? E quem diz que você é bonito? Eu sou muito criança Obrigado aí Então eu tenho muita sorte De ter uma irmã Leroy Tenebroso Quero lá Você parece com a Monique Do BBB 2016 Até a voz Mas tem uma coisa que eu não sei igual a ela Rica e famosa É, e nem bonita Ah, gente Eu nem pareço É, tudo brincando Você foi achado no lixo Você é a vontade Chegou do lixo Ai, gente, e me fala também que eu pareço muito com a Monique Quando eu tô com o cabelo liso Mas acho que é bom Quem quer que ela deixe o cabelo liso? Ela tá querendo analisar o cabelo, pessoal O que vocês acham? De cabelo cacheado ou de cabelo liso? Comenta aqui Quem quer que ela deixe o cabelo liso? Ó, eu de cabelo liso para a Monique De vocês E com a cabelo liso? Eu prefiro a esse cabelo cacheado E vocês? Comenta aí Amor é que? Nossa, amor Você solta um peido? Me acompanha lá no meu segundo canal Que vocês vão ver Sempre ela soltando peidos Eu já fiquei cinco dias sem tomar banho Também já Quando tava sem água quente Ah, eu tô maravilhosa! Que viagem é essa, véi? Às vezes é o contrário, né? Quem? Não, eu tô falando É, o carro Ficou cinco dias Eu já fiquei um dia sem tomar banho Por quê? Um dia não, dois dias Por que se ficou um dia sem tomar banho? Dois dias Dois dias Porque tava sem água quente Pode falar que é verdade, amor É quando tem água que a gente já não tá no banho, não Aue! 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 Vou colar pra sua roda Você tem que fazer aue Por que eu fiquei dois dias sem tomar banho? Porque eu era da igreja adventista Ai, quem é da igreja adventista Não pode tomar banho Mas fala, fala Pra quem é da igreja adventista Sabe que a gente é aventureiros e desbravadores E eu era do grupo do desbravador E esse desculpa era pra fazer assim E nós ia acampar no meio dos matos E nos matos não tem água E esse olho aí, é lente? É lente? Uma é lente, ó Eu uso só pra tirar Meu olho é roxo É roxo Mentira Meu olho é lindo assim Muitas pessoas dizem que só o olho salva Mas eu discordo disso Agora o nome é Paraguaçu Paulista É o nome da sua cidade? Ela perguntou Por que vocês não fazem sexo? Porque a gente não tem idade pra isso aí De nada e não esquece? Nós somos irmãos, gente Eles não entendem ainda Pessoal, eu quero muito fazer um vídeo Que ela não quer fazer aqui no canal É reagir nas nossas fotos antigas Se vocês querem que a gente faz esse vídeo É mentira, Brasil Não vai ter esse vídeo no canal nunca Tá bom Por que ela fala assim? Por que? Deus quis que eu falasse assim Que Deus quis? Ô, já cansou de falar isso aqui no canal? Vocês ainda implicam com a voz dela Acostumam Eu nem consigo mais ver a diferença na voz dela Nem eu consigo ver? Não, vá Se inscreva no canal Acompanhe os próximos vídeos Que você vai se acostumar Vocês moram no mato? Eu A gente abre a porta Mas a gente sai no meio do mato Vocês querem ver a mágica? É perigoso até a gente Para, que a gente cabela não tem calor Quer ver a mágica? Olha só Um, dois, três e... Tcharam! Aê, ó Viu? A gente mora no mato E eu Vou passar 24 horas no meio do mato Quem apoia 24 horas no meio do mato? 24 horas aqui no meio desse mato Olha, gente Vou mostrar a nossa casa, né? Tamanho do mato Ó, deixa eu ver Gente, tem mala lá em cima Ali é onde que eu busco comida Ali é onde nós pegamos comida Ali é onde ele dorme Mesmo em pulo E aqui Ali embaixo Ali, ó Deve ser caixão De nós tomar banho Nós Então Chegamos mais ao final De um programa aqui E se você gostou da nossa matéria Comenta muito, muito, muito Para ter o próximo Jornal Pirocrofone Responde O que você achou desse vídeo aí? Ah, eu gostei Por que você tem que mudar de voz assim Quando você fala no Pirocrofone aqui? Ah, eu gostei Porque eu queria ser produtora, mas... Então é assim que eu vou finalizar esse vídeo Olha aqui pra mim Ai Olha, você é viado? Não responde Ai, não Não vou ter uma energia Isso, olha isso Não chega Não responde Por favor, não responde Aqui Vamos cá Você é viado Deixa eu finalizar o vídeo Depois eu te conto Em dois segundos Vou finalizar o vídeo Depois eu conto Ele faz você virar homem Não, eu não quero isso Pra minha vida Então, pessoal O vídeo vai ficando por aqui Não tem querer Tá bom? Deixa seu like Muito like Que você compartilha Hum 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 Hum